Redondo Sambão Redondo Balondas saia de aiá Redondo Balondas saia de aiá Se quiser ir, vá, se para Se quiser ir, vá, agora Mas depois tu não chora Deixa amar por Nossa Senhora Quando bater nove horas E a nega ainda estiver fora No mesmo balanço de agora No mesmo balanço de agora Redondo Sambão, Redondo Sinha Redondo Balondas saia de aiá Redondo Sambão, Redondo Sinha Redondo Balondas saia de aiá Redondo Balondas saia de aiá Redondo Balondas saia de aiá Deixa passar o Redondo Doutor Deixa passar o Redondo Major E presta atenção no som do tambor E firma na base a redonda melhor E presta atenção no som do tambor E firma na base a redonda melhor Redondo Sambão, Redondo Sinha Redondo Balondas saia de aiá Redondo Sambão, Redondo Sinha Redondo Balondas saia de aiá Redondo é o sol nascer, se vem da beira do mar Redondo as cadeiras da negra Redondo a redonda, redondo a samba Redondo a redonda, redondo a samba Redondo o samba, o redondo o sinha Redondo o balão da saia de aiá Redondo o samba, o redondo o sinha Redondo o balão da saia de aiá Redondo o balão da saia de aiá Vamos bater paz com paz, todo mundo no compasso, o redondo se firmar